A CIDADE NO BRASIL Se quer fugir do nosso amor Não seja tão bobagem, vai se arrepender Mudará as regras da paixão Seu coração pode doer Você que sempre evitou Usou, mudou, ganhou, mas não sabe perder É hora de assumir o nosso amor Você que sempre evitou Levar alguém a sério pra não se envolver Mas por mim se apaixonou Já não consegue esconder A nossa relação Só mais um caso não foi só prazer É amor, é paixão pra valer Passar mais uma noite Sem teu corpo pra te amar de novo Passar mais uma noite Sem teu corpo pra te amar de novo Querer fugir de mim Fazer de mim tão pouco Passar mais uma noite Sem teu corpo pra te amar de novo Passar mais uma noite Sem teu corpo pra te amar de novo Depois de tudo que passamos Você conseguiu me esquecer Faz barulho, faz barulho De repente você chega revirando a minha vida Cheio de amor pra dar Pra falar de um sentimento Que até bem pouco tempo Você quis me bagunçar Quando eu penso que tá curado Eu te vejo do meu lado Eu tô louca pra me dominar Eu já fiz até promessas Já tento em todas as janelas Peço a Deus pra me ajudar O remédio abre a boca Abre a sua boca Abre a sua boca Eu já fiz até promessas Já tento em todas as janelas Peço a Deus pra te amar de novo Mas a vontade de te ver Abre o seu coração Abre o seu coração Saudade de você Estou a te esperar A dor ainda está No meu peito Nas ruas, meu olhar Fica a te procurar A dor ainda está No meu peito As marcas de batom Peça com divisão Aquele meio Com os amigos vão jogar Mas o papo e o convênio são fora Eu vou deixar 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 E você vai Bateu saudades Eu nunca percebi o meu valor Agora entendo O que você não quer O que você não quer Jorge Luiz Eu tô sofrendo O mesmo que você É pagode, é pagode Eu não sei Você vai cantar bem alto Você vai cantar bem alto Você vai cantar bem alto Ainda gosto de você Ainda gosto de você Eu não escondo de ninguém Ainda gosto de você Ainda gosto de você Ainda gosto de você Não me conto uma saída De você me libertar A solução pra minha vida É a gente se acertar Ainda gosto de você Não me conto de ninguém Ainda gosto de você O seu não me faz não 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 me conto uma saída De você me libertar E a solução pra minha vida Faz o coração Faz o coração Coração Faz tempo que a gente não é Aquele mesmo pai Faz tempo que o tempo não passa É só você estar Estar aqui Até parece que adormeceu Jorge Aquela noite já amanheceu Amanheceu Cadê? Cadê quem gostou Amanhã a noite de ideal A noite já tem moral E todos tem mais atenção É alto Tem que ser muito alto Oh Isso Até parece que não soube amar Que não soube amar Se reclamar do meu apogeu Todo o céu vai desabar Desabou Menino de um Vai subir Toda parte Todo o mundo já passou por isso Vamo Cadê? Todo mundo já passou por isso Sem saber Isso me remonta Tudo que eu fiz Foi sem querer Jorge Luiz Será que tem... Balança, balança, balança Não dê valor E não me entende o quê O meu grande amor O meu vacileiro Todo mundo já passou por isso Tendo ente de saudade E quanta condição e quanta liberdade Quantas horas são, quanta falsidade Meu povo, meu povo Se eu aprendi Não vai salvar Noite farra Madrugada Eu prometi Não te magoar Pode confiar Ou preciso Pra perder a força A vida é o seu A vida é o seu Meu camisa 10 Se der boas das mãos E dá-lhe fé Eu preciso Preciso perder A vida é o seu Preciso perder O meu coração Vamos de pagode Energia, é pagode Logo que cheguei Parei e vi você Que desilusão Pro meu coração Pro meu coração Não me acostumei Com a ideia de dividir você Não é fácil não Que situação Que situação Porque vocês estavam logo ali Não perdi vocês, quero fugir O dia ao menos ter Tem que abrir a boca Tem que abrir a boca Abra a boca Vai dar um jeito pra gente ficar Só bater Manda ele embora Sei que sou desejo seu Você também desejo eu Largue ele agora Vamos aqui, ó Vamos aqui, vamos aqui Vai dar um jeito pra gente ficar O tempo que não já está nessa festa Vai mexer Manda ele embora Sei que sou desejo seu Você também desejo meu Largue ele agora Serginho, vamos comigo aqui, ó Cada vez está mais difícil De esconder Meu padrinho Entre eu e você Melhor amiga da minha Oba Eu tenho medo, mas desejo você Com você Só que esse lance fica em segredo Não tivemos culpa Não teve jeito Eu queria ouvir Abre a sua boca Abre a sua boca Canta aí, canta aí, canta aí Ah, eu tô errado e você Tá errada Porque eu amo a minha namorada Mas eu não posso te perder Oh, eu não posso e não quero Ah, eu tô errado e você Tá errada Eu tô errado e você Tá errada Você é bom o minha namorada Porque eu amo a minha namorada Oh, eu não posso e não quero Oh, eu não posso e não quero Yeah, eu não posso e não quero Quero você pra sentir tamanha emoção Só amor poderá dar um fim Na tristeza do meu coração Aí vem pra brigar E a porta está aberta, meu bem É desejo demais, é paixão Jamais vou esquecer de você E eu sei, te desejo, te quero e te amo E assumo que é pra valer Quero a paz em meu interior Tenho amor para lhe oferecer Eu sempre sim, eu sei, te desejo, te quero e te amo E assumo que é pra valer Tenho amor para lhe oferecer Vamo! Vocês são demais, hein? Me namorar aonde o sol se esconde Eu sempre não tenho um fim 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 Pro tarde encontro Alô, minha comadre! Eu sempre não tenho um fim Nessa vida Eu sempre se arrumar um horizonte Pra você e eu, nosso romance E vejo o outro lado dessa ponte Teu olhar me seduz, mas ainda Canta! Ando louco pra ficar contigo Eu prometo te amar Te dá meu paraíso Poder te dizer Poder te dizer Te amar a palavra 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 Só quero saber Te amar a palavra Te amar a palavra Te amar a palavra Te amar a palavra Estou apaixonado Te amar a palavra Te amar a palavra Poder te dizer Que tudo que eu mais sonhava Nessa vida aconteceu Vou te conhecer Nós estamos juntos Te amar a palavra Eu só quero saber Te amar a palavra Irá te fazer feliz Estou apaixonado E é tudo que eu sempre quis Chega de felicidade Tô de volta à liberdade Vou ficar sozinho novamente Tati só Que feliz com a gente Chega de sofrer Preciso viver Tô sentindo no momento A paz que mantinha A paz que mantinha há tempos Mas não vou Ficar me lamentando Pois a vida é Que ela eu vou levando Tenho tanto a dar Eu queria ouvir Uma namorada Uma namorada Uma namorada Linda e verdadeira Pra ser minha amada Minha companheira Homem vencedor Homem vencedor Tem um grande amor Que lhe apoiou Que lhe deu valor Vamos, 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 vamos Te vi na galera Fiquei na esmera Aí foi só você melhor Tô apaixonado Tô apaixonado Maluco, hidrado Preciso de um beijo seu Preciso sentir seu calor Eu não serei mesmo Sem seu amor Te vi na galera Fiquei na esmera Aí foi só você melhor Tenho tanto a dar Tô apaixonado Tô apaixonado Tô apaixonado Entre um beijo seu Preciso sentir seu calor O meu Deus É bem alto Me faz feliz Eu sou o seu bem-querê O mundo vai nascer Pra nós Me faz feliz Me leva pra você Portantoira Eu sou seu bem-querê Que o mundo vai nascer pra nós Te vi na galera, fiquei na espera Aí foi só você me olhar E eu me apaixonar Tô apaixonado, maluco, vidrado Preciso de um beijo seu Preciso sentir seu calor Eu não serei o mesmo Me faz feliz, pagode, pagode! Me faz feliz, me leva com você Me faz feliz, eu tô te abençoado O mundo vai nascer pra nós Me faz feliz, me leva com você Eu sou seu bem querer Que o mundo vai nascer pra nós Suburbio! Energia, energia! Te vi na galera Faz barulho aí pro Rodriguinho! Meu ídolo! Por que será que toda vez que eu te vejo Meu coração logo começa a palpitar Eu sei que todo amor é fruto de um desejo Que de repente pode se manifestar Me sinto em casa no teu colo agarradinho A paz invade de uma vez meu coração É impossível dizer não pro seu carinho Eu sinto cada dia mais essa paixão Sentimento que me faz andar Eu sou a direção Que é que será que toda vez que eu te vejo Meu corpo trempa e falta a respiração Me dá vontade de roubar aquele beijo Que desça nosso corpo em erupição Vários sinais que até hoje desconheço Uma mistura de prazer, deludidor Você tem tudo que eu preciso e que eu mereço Já me disseram que isso pode ser amor Sentimento que me faz mudar contigo aonde for Cândia! 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 Vem, me mostra que esse solo pode ser real Que tudo isso que eu sinto é natural O meu destino diz que só vou ser feliz Se for ao lado do céu Vem, me mostra que você é a luz da escuridão Que você vem inaugurar meu coração O meu destino diz que só vou ser feliz Se for ao lado do céu Vem, 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 vem Aqui, ó! Adivinha o que eu quero com você? Isso! É brincar de provocar sua paixão Sua paixão E falar do seu ouvido Qualquer coisa sem sentido Só pra ver qual é a sua reação Você é essa canção que eu te fiz O meu coração tem um X Pra deixar bem claro o que eu quero E ver se isso quiser Hoje eu estou tão feliz Se você quiser dirigir Se você quiser dirigir Deixa todo mundo saber Adivinha o que eu quero Vamos! Como você? Como você? Te namorar Oba! Agora eu quero ouvir 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 Mas chegou Acabou É hora de dizer adeus Bacilou Terminou Vá bom! Mas chegou Mas chegou Acabou É hora de dizer adeus Bacilou Terminou Vamos! No refrão! No refrão! Me entregui de top E teve E assim você Nossa senhora! Rodriguinho! Eu tô aqui Com o meu coração Prefeito Pra conseguir Eu sei que o dia Você vai chegar pedindo Pra voltar Sinto muita idade Fatalmente Em seu lugar Me entregui de top E mesmo assim Você quis outro alguém O que aconteceu comigo Eu não, não Eu não, não Eu sei Você vai Pedindo pra voltar Sinto muita idade Fatalmente Terá Em seu lugar Oba! Na, na, na Na, na Na, na Podreguinho! Posso fazer um pedido? Muito obrigado, viu, cara? Canta um sucesso pra gente aí Canto, cara Eu quero muito fazer esse pedido Quero ficar sentado aqui Ouvindo só uma sequência de sucesso Mais uma, por favor Vamos lá Por favor Pode pedir o tom Que vocês souberem, eu sei Tá fácil Vamos embora Pode ir Eles vão Faz um Um lá menor aí pra mim Sempre quando a noite vem Meu pensamento vai te procurar É, eu preciso te encontrar Tô sozinho sem ninguém Que lindo Sem amigos pra desabafar Essa solidão vai me matar Volta pra mim Não dá pra pedir que eu não ligo Não faz assim Vou dar certo no que preciso Eu preciso Volta pra mim Tome seu peito por um castigo Eu quero vir Eu convido ao seu amor Volta a mão pra cima Volta a mão pra cima Quero sorrir Que o meu sorriso não existe Quero explodir Essa vontade de viver Vai chorar Quero chorar Lágrima de felicidade Quero sonhar Uma boa de verdade Quero sorrir Que o meu sorriso não existe Que o meu sorriso não existe Explodir Quero acorde Essa vontade de viver Quero chorar Quero chorar Quero sonhar O amor Lá maior Com saudade de você Se se liga Quero te ver Sei que também quer me encantar Vou entrar nessa de tentar Se não vai resolver Saindo com outra pessoa Foi do nosso prazer E esse lance de brigar Não faz sentido É melhor você ficar de bem comigo O meu mundo se distrae Entre os caminhos É melhor você voltar pro nosso ninho E quando a paixão acender E o coração acender Nosso desejo é um prazer De verdade E a emoção de viver E a emoção de viver Faz a gente continuar Pra realizar nossa felicidade Quando a paixão acender O coração acender Que é o coração acender Que é o coração acender Que é o coração acender E a emoção acender Faz a gente continuar E a emoção acender Que é o coração acender Que é o coração acender Vamos aqui, ó Nós nascemos um pro outro E não dá pra exigir Quando tocamos só Ao outro amor igual Eu no caminho Eu fico como se Tivesse só você É uma loucura, gente Que é assim não Tem hora e nem lugar Nós nascemos um pro outro E não dá pra exigir Quando tocamos só Ao outro amor igual Eu no caminho Eu fico como se Tivesse só você É uma loucura, gente Esquece não Tem hora e nem lugar A minha vida mudou A minha vida mudou A minha vida mudou Pra melhor A minha vida mudou Pra melhor Ja É tanta Emoção que eu sinto Toda vez que minto Tenta me esconder Que ela já não me ama Que ela já não me vê Me viu um dia A moça resolveu ir embora Meu Deus, e agora o que faz o mentão? Falo que não foi nada Digo que não doeu Pra tentar ocultar A vontade! A vontade! O seu nome merece Te escrever dizendo assim, amor Volta logo que a vontade de te ver É tanta emoção que eu sinto Toda vez que minto tentando esconder Que ela já não me ama Que ela já não me vê Me viu um dia A moça resolveu ir embora Meu Deus, e agora o que faz o mentão? Falo que não foi nada Digo que não doeu Pra tentar ocultar A vontade! A vontade! A vontade que eu sinto de saber, amor Saber, amor O seu novo endereço Te escrever dizendo assim, amor Volta logo que a vontade de te ver É tanta A vontade de te ver A vontade de te ver A vontade de te ver É tanta A vontade de te ver É tanta Quando acabou Nosso romance O meu mundo desabou A solidão Me abrigou Sofri sem você Sei que não quis Dizer adeus O meu mundo desabou O meu mundo desabou Está infeliz E tenta disfarçar Só faz se magoar Vamos! Força, meu bem Não deixe a chama da paixão se apagar Pro nosso bem Esqueça tudo o que passou Eu sei que não É o fim Seu corpo me chama Escute a voz Do seu coração Mágoa Vamos cantar! Não sei viver Sem seu amor Sem seu abraço Só você Me dá prazer Te quero do meu lado Puxa o que custa Eu amo você Sinceramente eu esqueci De te esquecer Chega de sofrer Orgulho não nos leva Nada pode crer Não sei viver Eu amo você Sem seu abraço Só você Me dá prazer Me dá prazer Eu amo você Sinceramente eu esqueci De te esquecer Chega de sofrer Orgulho não nos leva Nada pode crer Só não me faz esquecer Seu perfume Nem seu beijo Marcante demais Essa forte paixão Que nos une É o desejo Que me satisfaz Feche os olhos E vejo seu rosto Como encontro Como encontro Dormir na casa Em casa perfeito Medida exata Assim o seu beijo Embriagador Me fez escravo Desse teu amor Faz barulho Faz barulho Vou chamar agora aqui Vou falar nada não Senhoras e senhores Salgadinho Meu ídolo Salgadinho 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 Tchau запim Salgadinho Salgadinho Palavr e相 Palavr e seu abenço Nossos barcos são as nossas emoções Nosso amor é feito vinho Destinando nos corações, todos os corações Nosso amor é infinito, é tudo que a gente quiser Basta eu ser o seu homem e você, minha mulher Meu amor, te chamo na minha canção Vem me beijar, vamos ver essa emoção Chubacai, me abençoa nessa nossa união Meu amor, te chamo na minha canção Vem me beijar, vamos ver essa emoção Chubacai, chubacai Me abençoa essa nossa união Devagar a gente chega A gente chega No compasso do criador A gente chega nas estrelas Chega onde a gente quiser Só não chega se acabar Canta meu amor Meu amor, te chamo na minha canção Vem me beijar, vamos ver essa emoção Chubacai, me abençoa essa nossa união Meu amor, te chamo na minha canção Vem me beijar, vem me beijar, vamos ver essa emoção Chubacai, me abençoa essa nossa Vem me beijar, vamos ver essa emoção Vem me beijar, vamos ver essa emoção Lua vai, iluminar os pensamentos dela Fala pra ela que sem ela eu não vivo Vai dizer, vai dizer, vai dizer Vai dizer, vai dizer Vai dizer, vai dizer Que se ela for eu vou sentir saudades Dos velhos tempos que a felicidade Reinava em nossos pensamentos Lua vai, lua vai Iluminar os pensamentos dela Fala pra ela que sem ela eu não vivo Vai dizer, vai dizer Vai dizer, vai dizer Se ela for, eu vou sentir saudades Estou sem felicidade Que ela tem nossos pensamentos no ar Ora vá dizer Que a minha paz depende da vontade E da vontade vinda dessa moça Em perdoar meus sentimentos no ar Ora vá dizer Que ela sem mim não tem felicidade Que eu vou segurar pela cidade Mande um recado Para a Zonavel, balança, vai Rindo, linda Fala pra ela, fala pra ela que se ela for Lê, 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 lê Não tem ordem de novo Para a Zonavel Saudade, saudade Reinava em nossos pensamentos no ar Quando o tempo era o passar Tudo normalizar Podemos conversar Ouvir Sua voz recolar O raio iluminar A voz mais bonita do pagode Quando você, quando você Quando você sentir saudade Quando você tiver coragem Quando você sentir vontade de beijar Vem, amor Ah, meu amor Ah, meu amor Pensei no gesto Uma bagagem Pra levar Resejos, prazeres e verdades Vem me saciar Ceder teu corpo ao meu corpo Na lucidez dos seus afagos Me declamei pra te amar Te amar Só pra te amar Pode cantar mais alguns sucessos pra gente aqui? Pode cantar? Por favor Sério mesmo? Você não sabe, mas eu te procuro Há muitos sonhos Eu sou romântico e acredito em sonhos sim Quando se quer alguém Que ama de verdade Deseja só felicidade E o mundo inteiro sonha com você Passei as noites a te procurar Pela cidade Em cada rosto eu te via Mas não te vi fim Não, não, não Mas o destino transformou Em realidade O que parecia ser saudade E hoje vivo com você em mim Solta o gogozão! Eu não consigo sem você Diz pra mim que o seu amor não é meu Mas desse amor o sonho meu Só meu e seu Venha ser feliz ao lado meu Eu não consigo sem você Diz pra mim que o seu amor é meu Mas desse amor o sonho meu e seu Aquele som maior Lamentando assim, ó Tchic, 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 tchic Ele passou por aqui, inclusive Acho que foi a primeira música que alguém gravou minha Fora do Catinguelê Que foi o sucesso do Brasil inteiro Não sei quanto tempo o tempo deixou De achar um tempo para o nosso amor Rodriguinho! A fúria do tempo não nos perdoou E aí? Nosso passatempo foi só recordar Que existia tempo pra gente sonhar Mas lá fora o tempo agora se fechou Será que o tempo da gente acaba? E aí? Minha companheira é a solidão Me encontro perdido na escuridão Você me jurou que entre eu e... Não vale a brincar! Não vale a brincar sem esconder Olha a minha volta e você não está Não, não Alô, Tchê! Você me jurou que entre eu e... E eu não quis acreditar Será que o tempo do poder? Balança o navio! Oh! Se ainda existe, sente Sentimento Você me jurou que entre eu e... Você bem sabe que aqui dentro No gogozão vai! Você pediu Se ainda existe sentimento Se ainda existe, sente Sentimento Você me jurou que entre eu e... Eu não quero aavam! Seu corpo é o mar por onde quero ir Seu corpo é o mar por onde quero ir Sua boca tem um beijo cada vez Cada vez mais quero beijar No seu cabelo e cheiro bom que fica pelo ar Tão doce é o perfume de você, Inara Inara é minha vida, meu sorriso, meu sonhar Inara, meu velho, não adoro Seu corpo é o mar por onde quero ir Jogue a mão e cante Inaraí Inara, 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 Inaraí Inaraí, Inaraí, Inaraí Inaraí, Inaraí Eu quero ouvir, vem Filha para a minha dor Meu velho, meu tudo Mas se é pra falar, figurou Jogue, jogue, jogue Inara, 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 Inaraia Inaraí Bati na palma da mão Inara, 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 Inara Obrigado, Rio de Janeiro Inara, 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 Inarai Se é pra falar, roaming amor, eu falarei Inaraí Jogadinho Vou chamar aqui agora Um menino que Tem muito tempo na pista Faz barulho aí pro Paulinho Vem cá, moleque, vem cá Isso rolava lá, ó Lembro da gente se amando embaixo do chuveiro E namorando na cozinha Tô sofrendo de amor Mas dizendo a verdade E agora que eu sou Merecedor da sua videlidade Pode fazer a mulher Mais feliz nesse mundo Baixa, creixar Meu sentimento é profundo Vai ver Que a razão de viver Tá focado em você Meu coração é tão seu E quando a gente quer Baixa dizer sim Então volta pra mim Que eu tô querendo saciar Que eu tô querendo saciar Canta, subúrbio Deixa lagar, deixa lagar, deixa lagar Como que foi? Oh, oh, oh E namorando na cozinha Com feijão no fogo Com feijão no fogo Vamos dar o pagode Vamos dar o pagode Entendi que não era amor Tudo que fizemos num só momento Deixou de existir Entendi que o fim foi o melhor pra mim Só assim O que estava tão perto Eu fui todo Você vai abrir a sua boca Que na vida hoje Vem que eu vou tentar Porque eu não sei se o amanhã Se me desse a menos um sinal Eu descobri o amanhã Que o nosso caso ia ser fantástico Que na vida hoje Vem que eu vou te parar Porque eu não sei se o amanhã De chegar Se me desse ao menos um sinal Um pichar de olhos Um sorriso eu posso garantir Falo no seu nome toda hora Já virou rotina sempre assim Louco por você Sofro por você E nada de você voltar pra mim Falo, te amo Falo, te amo, te amo, já virou rotina sempre assim Louco, 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 louco Sou louco por você Me procurando Ainda não me encontrei Sofro te amando Como sempre te amei O que é que eu faço? O que é que eu faço? O que é que eu faço com esses sonhos que eu guardei Se na verdade é você quem vai sonhar Essa paixão foi virando loucura Quase ninguém me atura Luto, mas não dá pra controlar Fala no seu nome Já virou retina Louco, 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 louco Sofro por você, sofro por você Baixinho, banda, baixinho, banda Eu falo, pagode, pagode, vai Já virou retina, é sempre assim Vambora! Louco por você, sofro por você E nada Paulinho, falo no seu nome Falo no seu nome toda hora Já virou retina, é sempre assim Louco por você, sofro por você E nada de você voltar pra mim Nada de você voltar pra mim E nada de você voltar pra mim Agora eu vou cantar a música O nome da música é Moça Moça Tô que nem adolescente Que encontrou o amor primeiro Ando bem, mas sorridente E frequentemente tô cantando no chuveiro Moça Você me deixou pirado Tá batendo desespero Tô cheirando os sabonetes do mercado Pra tentar achar teu cheiro Moça Seu beijo é mais gostoso Seu beijo é mais gostoso Que pudim com leite, moça Vamos Moça Do cabelo Bonito Tô cheirando os sabonetes do mercado 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 Juro por Deus, eu não queria me envolver Mas já tô envolvido Será que dá pra devolver? Meu coração que logo no primeiro beijo Foi morar contigo, moça Você bagunçou com o meu juízo Essa mensagem é do moço Que te beijou e conheceu No paraíso É só cantar comigo Moça Você me deixou pirado Você me deixou pirado Tô cheirando os sabonetes do mercado Tô cheirando os sabonetes do mercado Pra tentar achar teu cheiro Moça Seu beijo é mais gostoso Que pudim com leite, moça 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 no cabelo bonita Tô cheirando os sabonetes do cheiro Pode cantar Pra ir novamente Pra ir novamente Olha frente a frente Seus olhos Imaginem os que voam lá de gude Moça Tô cheirando Tô cheirando os sabonetes do mercado Juro por Deus, eu não queria me envolver Mas já tô envolvido Será que dá pra devolver? Meu coração que logo no primeiro beijo Foi morar contigo Moça Você bagunçou com o meu juízo Essa mensagem é do moço Que te beijou Abre a sua boca É só cantar Moça Moça Você me deixou pirado Tá batendo o desespero Tô cheirando os sabonetes do mercado Pra tentar achar teu cheiro Moça Seu beijo é mais gostoso Que pudim com leite, moça Moça Não queria adolescente Ando bem mais sorridente E frequentemente Tô cantando Tô cantando Você me deixou pirado Tô cheirando os sabonetes do mercado Pra tentar achar teu cheiro Moça Seu beijo é mais gostoso Que pudim com leite, moça Vamos! Moça Do cabelo bonito Faz barulho aí Seu beijo é mais gostoso Seu beijo é mais gostoso Seu beijo é mais gostoso Eu acreditei tanto nessa música Teve uma hora que eu acreditei nela sozinho Seu beijo é mais gostoso Seu beijo é mais gostoso Seu beijo é mais gostoso Quero ver quem vai ficar nessa roda sem sambar Quero ver quem vai ficar Eu quero ver quem vai ficar nessa roda sem sambar Quero ver quem vai ficar nessa roda sem sambar Fundo de Quintal Fundo de Quintal Fundo de Quintal Já faz tempo agora que eu moro Fundo de Quintal Fundo de Quintal Fundo de Quintal Fundo de Quintal Seu beijo é mais gostoso Que o samba não faz mais Eu vou mandar te buscar No samba te pegar Até o sol arranhar Então chega pra acabar o samba Se o samba tá legal É o fundão de quintal Até lá pra sambar Que o samba não faz mais Partido alto de primeira, de primeira A lua, a lua ilumina o terreiro Convidando o batideiro pra sambar a noite inteira Pagodeando até sonhar Só um cavaquinho, violão Do replique do tantã e do manjo do pandeiro No samba hoje eu vou me acabar Beber uma cerveja bem gelada Naquela baqueira da luta rapaziada Baloranga pretinha na bonina Na gracinha do design da bundinha da mulata Pode até chover e galopejar Hoje eu vou pagodear Hoje eu vou pagodear Eu vou Beber uma cerveja bem gelada Naquela baqueira da luta rapaziada Baloranga pretinha na bonina Na gracinha do design Liga Pode até chover e galopejar Hoje eu vou pagodear Vamos cantar Hoje é gostoso, Caí Samba, samba Você também pode ir Samba, samba Põe na palma da mão na roda de samba Venha comigo sambar 100% vem sambar Como é gostoso, Caí Samba Subúrbio, papai Samba, samba Samba, venha comigo sambar A festa estava animada No canto a rapaziada encantou A moça que tava parada No canto ficou empolgada Entrou na roda de samba e sambou Opa Opa Não viu o vento bater na saia Caiu a noite inteira na gandaia Não viu o vento bater na saia Caiu a noite inteira na gandaia Seduziu Só quem vir pode contar Só quem vir pode contar Foi um show de emoção Fechando o meu coração Eu vibrei com seu rebolado Maneiro de apaixonar Confesso Fiquei gamado Eu só cheguei a noite inteira Fazer o mexe, mexe Fazer o mexe, mexe Cheguei com o caçal Pegava no solo e desce Que poder do seu função Quero seu amor crioula Crioula Por favor não seja a dor Pra que serve tão amar Lá, vá, 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 vá Se você não sabe o que é se dar Pra alguém da cor Pois é Olha, eu sou da pele preta Já sou da pele Nem pior pra se aturar Pra se aturar Mas se me der na avenida Pode sambar! Pode sambar! Oh! Mais do que eu sou Cabelo do 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 cabelo Cabelo do 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 cabelo É pior pra se aturar, pra se aturar E mais se me der na veneta É em cima, é em cima, oh! Mais do que eu sou Cabelo, 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 cabelo Quero você pegar só em mim Cabelo, 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 cabelo Eu quero você pegar só em mim Cabelo, 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 cabelo Cabelo, 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 cabelo Eu quero swing, eu quero swing Swing, 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 swing de suburb Cabelo, 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 cabelo Cabelo, 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 cabelo Faz barulho, faz barulho pro meu irmão Cabelo, 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 cabelo Cabelo, 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 cabelo Cabelo, cabelo, cabelo Cabelo, cabelo, cabelo Cabelo, cabelo, cabelo Quero você ligar só em mim Cabelo do Cabelo do Cabelo do Cabelo do Cabelo do Cabelo Faz barulho aí!